Música Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer 100 quadrinhos Marvel e DC Bom, na verdade são 50 Marvel e 50 DC E se você já conhece o canal há um tempo, você já deve ter notado que esse vídeo já rolou aqui no canal Porque na verdade esse aqui é uma repostagem Por que eu estou repostando galera? Esses 100 quadrinhos aí, eles estavam separados em 9 vídeos Então a galera tinha muita dificuldade de encontrar onde estava o seu herói específico, o seu vilão específico Eu recebia mensagem todo dia perguntando onde está o Batman, onde está o Capitão América Então eu resolvi reunir todos esses quadrinhos em um único vídeo e eu apaguei todos os outros vídeos antigos Tá bom? Bom, então se você já assistiu esses vídeos aí, pode sair, não tem problema Mas antes disso, responde aqui pra mim Eu quero saber se você gostaria que eu trouxesse mais tutoriais de quadrinhos em outros temas É claro que não 100, de repente uns 5 Naruto, Pokémon, Mario, Zelda Comenta aqui pra mim qual o tema que você gostaria que eu fizesse esses quadrinhos aí Porque é um tutorial bem fácil de fazer, eu consigo produzir bem rápido Então dá pra trazer como vídeo bônus, igual esse aqui Esse aqui é um vídeo bônus porque é uma repostagem Não seria justo, né? Incluir ele no cronograma oficial do canal Então amanhã tem vídeo e sábado também tem vídeo E como são 9 vídeos compactados, o vídeo acabou ficando um pouco grande Então eu não vou nem aparecer lá no final do vídeo Eu vou me despedir de vocês aqui de uma vez Mas antes disso, eu quero que você deixe aquele like Descutei pra me dar aquela moral, ajudar o nosso canal a continuar crescendo E se você for assistir esse vídeo aí, lembra que Esse vídeo foi gravado há muito tempo Então não tinha microfone, eu gravava com a câmera do celular, resolução E o áudio não tão lá com a melhor qualidade Mas assim, o passo a passo tá bem explicativo A didática tá, como sempre, top Pessoal, a gente vai começar com um quadrinho do Homem de Gelo E eu vou ensinar aqui pra vocês como fazer a base dos quadrinhos A gente vai cortar um quadrado de 19x19 em pedaços de papelão Aquele papelão mais grossinho, mas se você não tiver não tem problema É só você colar dois pedaços de papelão e depois você faz o corte Lembrando que a parte mais linda você vai deixar pra cima E a parte mais detonada você vai deixar pra baixo Que ela não vai ficar aparente Ó, e lembra que sempre que você fizer a emenda de papelão Você precisa colar de forma intercalada pra que ele fique mais resistente Olha, a direção das ondulações de um tá na horizontal E do outro tá na vertical Agora a gente precisa fazer o acabamento pra justamente tampar Essas partes aqui da lateral Um pedaço de fita crepe Corta aqui antes de dobrar Toba com cuidado pra ficar bem esticadinho, tá, pessoal? Lembrando sempre de priorizar o acabamento na parte que vai ficar visível Na parte de cima O mesmo processo aqui na parte de baixo E agora aqui do outro lado O último Tá direitinho, tá perfeitinho E agora a gente já pode pintar isso aqui de preto Lembrando que se o quadro tiver um fundo preto A gente vai pintar tudo de preto Beleza? Mas se não tiver um fundo preto, tiver um fundo rolando A gente só prioriza pintar os cantinhos aqui E principalmente as laterais Que são as partes que vão ficar visíveis E aqui na parte de dentro, pessoal, só uma viradinha, tá? Pessoal, a tinta já secou E eu passei uma camada de cola de contato aqui em cima Peguei um pedaço de papel color sete azul E também passei cola de contato E agora é só colar aqui em cima Essa foi a cor que eu escolhi pro fundo do quadrinho do homem de gelo Esse molde aqui é um molde composto Então primeiro a gente vai usar o círculo pra fazer no olhar branco Cola centralizada E depois é só recortar essa parte interior E retirar ela no papel azul Esse mesmo tom de papel E agora, pessoal, só colar aqui centralizada E tá pronto aqui o quadrinho do homem de gelo Agora, pessoal, o quadrinho do arqueiro verde Eu já adiantei aqui o processo Eu pintei o quadrinho de preto, né? Tudo ele aqui na parte da lateral E colei um pedaço de papel color sete aqui em cima Nesse tom de verde Tirei o molde principal no EVA cinza e pintei de verde Mas se você já tiver um verde escuro dessa cor aqui É só recortar direto no EVA, não tem problema E a gente vai colar dessa forma aqui Centraliza aí, tá, pessoal? Pra ficar direitinho E eu cortei essa parte aqui também no color sete Nesse mesmo tom de verde E a gente vai colar aqui no meio centralizado Pessoal, se você quiser usar só o EVA Não tem problema algum, tá? Pode usar só o EVA Não precisa usar papel colorido, não E esse último pedacinho do molde no papel branco A gente vai colar aqui E tá pronto o nosso quadrinho do arqueiro verde E agora, pessoal, a gente vai fazer o quadrinho da Vespa E eu fiz exatamente o mesmo processo de sempre E coloquei um pedaço de papel color sete amarelo aqui em cima O quadrinho da Vespa também é muito simples, pessoal Só tem o molde e esse símbolo aqui Eu cortei no EVA cinza e pintei com preto Pessoal, eu acho que a Vespa já tem até um novo símbolo Decorrente do filme que foi lançado recentemente Mas eu tô usando sempre os símbolos clássicos, beleza? E o quadrinho da Vespa tá pronto Pessoal, eu vou utilizar o quadrinho do Batman Eu fiz o processo um pouquinho diferente Do que eu fiz nos outros, né? Eu cortei de preto E ao invés de colar color sete aqui em cima Eu colei um pedaço de EVA Esse tom de cinza tá exatamente o tom que precisava Então eu resolvi usar o EVA E é assim, tá, galera? Não tem papel vai EVA, não tem EVA vai papel O importante é fazer A gente vai tirar no EVA preto Ou um EVA cinza Ou de qualquer outra coisa que tá de preto Notem que como essa parte central não vai aparecer Eu não perdi meu tempo passando tinta aqui, né? Alguns moldes que eu deixei pra vocês, pessoal Eles são dois em um, tá? Então nesse caso aqui Você primeiro precisa tirar esse molde aqui A gente vai tirar uma amarela A gente vai colar aqui exatamente no meio Pra criar uma espécie de borda Depois que você já tiver tirado ali A gente vai recortar o molde Pra gente poder tirar o morcego do meio E agora, pessoal A gente já pode tirar esse molde aqui No EVA preto No meu caso aqui É um cinza que eu pintei de preto E é só colar aqui E aqui está, galera O quadrinho do Batman, prontinho Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Hulk E pro quadrinho do Hulk, pessoal Fiz um pouquinho diferente dos quadrinhos anteriormente Eu peguei um pedaço de papel azul E pintei na tonalidade roxa que eu queria Então você pode fazer isso aí Se você não tiver exata o que você precisa Você pode sempre usar a tinta Pra chegar nesse top Um molde do quadrinho do Hulk Também é um molde duplo, né? Pra te facilitar aí E você não ter que imprimir várias vezes Primeiro você vai tirar esse molde principal aqui No EVA verde No meu caso aqui, como você já sabe No EVA cinza Que eu pintei de verde escuro Depois você vai recortar essa parte E esse molde interior aqui E você vai tirar no papel verde mais claro, tá vendo? A gente vai colar aqui Pra criar uma espécie de borda E agora, com esses três pedaços aqui Que o molde também está aí pra vocês E esse circulozinho aqui do meio A gente vai fazer a montagem aqui Lembrando que antes de colar definitivamente Você faz a arrumação aí Pra ver se vai ficar direitinho E depois que estiver direitinho Bem harmônico Você pode colar definitivamente A dica que eu vou dar pra vocês Pra quando vocês tiverem que fazer Esse tipo de colagem aqui De organizar primeiro pra depois colar É pegar uma grafite fininha E fazer a marcação aqui Depois de arrumar Pra você saber exatamente Onde tem que passar cola Pra não correr o risco de passar cola demais E o acabamento ficar de zoar E aqui, pessoal, está o quadrinho do Hulk E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do gladiador dourado E esse quadrinho é muito simples Só tem dois moldes É esse molde aqui Que eu pintei com uma tinta meio amarelada Um ócleo, um amarelo E depois passei uma camada de tinta dourada por cima E uma estrela Nesse mesmo tom de azul aqui Que eu vou colar aqui por cima Tá pronto O quadrinho do gladiador dourado Agora, galera A gente vai fazer o quadrinho do Pantera Negra Talvez esse seja o quadrinho mais complicado Dessa dezena que a gente está fazendo aqui hoje Primeiro a gente vai tirar esse circo aqui No EVA preto No caso aqui eu estou usando cinza E eu pintei com preto Vou colar aqui bem no meio centralizado E agora a dica que eu dou pra vocês Ao invés de destacar esse molde aqui É você colar esse molde aqui Em cima de um EVA preto Ou de um EVA qualquer Que você vai pintar de preto Que vai ficar muito mais fácil Pra você cortar todos os detalhezinhos aqui Olha só, pessoal Tá vendo? São basicamente três partes Quatro no caso, né? Essas duas partes aqui são iguais Mas antes disso a gente tem uma outra parte aqui Que você pode tirar tanto do EVA branco Quanto do papel branco E a gente vai colar aqui centralizado Agora sim a gente pode montar E a gente vai começar com essa parte aqui Centraliza bem a parte da orelha Com a parte da orelha ali E dá pra vocês pra facilitar E esses dois blusangos aqui A gente coloca aqui no cantinho E aqui, galera O quadrinho do Pantera Negra está pronto E eu fiz nesse tom de roxo aqui Um lilás, né? Mas se você quiser Você pode usar um tom de roxo mais escuro Ou até mesmo um preto Mas eu achei que um tom de roxo igual ao do Hulk Além de ficar parecido Não ia dar o contraste com o preto aqui Desmine bem o contraste Então eu achei melhor usar essa tonalidade aqui E agora, pessoal O quadrinho da Arlequina E o processo exatamente como os outros, né? Pintei com o preto A diferença que eu coloquei Um pedaço de papel branco aqui em cima E os moldes, pessoal São basicamente esses três aqui Que são iguais, né? O mesmo molde Na verdade eu coloquei os três pra vocês Pra dar um outro Eu não sei porque esses são iguais E a gente só precisa organizar dessa forma aqui Esse centralizadinho aí, tá pessoal Uma parte de cima Uma outra aqui na parte de baixo E esse outro aqui na lateral E é isso, galera Sim, o quadrinho da Arlequina tá pronto E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Capitão América E eu escolhi esse tom de azul aqui pro fundo E pessoal E o molde do Capitão América Ele pode confundir você Então vamos lá Vou explicar A gente só vai precisar dessa parte de fora E da parte de dentro Essa parte do meio aqui A gente vai retirar Tá vendo, pessoal? Dois moldes E a gente vai tirar esses dois aqui No vermelho E a gente também vai tirar esse molde aqui Ele inteiro Num pedaço de papel branco Então é esse que a gente vai colar primeiro Papel branco aqui Eu tirei nesse molde aqui Mas eu cortei ele levemente pra dentro Pra não ficar rebarba aparecendo ali E a gente vai colar esse aqui por cima Esse outro a gente vai colocar centralizado aqui O outro círculo menor Que eu deixei como molde pra vocês também É só colar aqui no centro Nesse mesmo tom de papel, tá pessoal? E pro último molde da estrela Que é claro, obviamente, também tá aí pra vocês Pra dar o look É só colar aqui centralizado E pessoal O nosso quadrinho do Capitão América Também tá pronto E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Shazam O Shazam também é conhecido como Capitão Marga Mas ele pertence a de cima, né? Vai entender É só recortar esse molde aqui, galera No EVA amarelo Na verdade, esse aqui é um EVA verde Que eu pintei O verde limão Que eu pintei nesse tom de amarelo Porque ele é exatamente o tom que eu precisar E é só colar aqui centralizado E o quadrinho do Shazam tá pronto E aí, esse primeiro quadrinho aqui, pessoal Será o quadrinho do Asa Noturna É só o molde do pássaro Ele tá disponível pra download E é só colar ele mais ou menos aqui Centralizado E pronto, pessoal O quadrinho do Asa Noturna tá pronto E galera Pro próximo quadrinho Eu fiz exatamente o mesmo processo Aqui na parte do acabamento A diferença é que eu não pintei o quadrinho completamente Porque esse quadrinho aqui Ele vai ter o fundo amarelo É o quadrinho do Wolverine Então não tem necessidade De eu passar a tinta em tudo E agora, pessoal Vou cortar um pedaço de papel color set Na mesma medida desse quadrado aqui 19x19 E vou colar aqui em cima Se você não quiser usar papel color set Se quiser usar o EVA Usa o EVA de no máximo 2 milímetros Não usa mais bruxo que isso não Então vai ficar legal, beleza? Os moldes do Wolverine são dois Esse X aqui azul dentro de um círculo Eu cortei aqui no EVA de 2 milímetros Ou 1 milímetro e meio 1 milímetro e tanto faz E essas duas partes aqui da máscara Eu também cortei no EVA Meu EVA originalmente marrom Mas como eu precisava que ele fosse preto Eu pintei E aqui, pessoal Pro acabamento aqui ficar mais interessante Você pode pegar um pedacinho de fita crepe E colar aqui na parte de dentro do olho E agora é só colar aqui E aqui, galera O quadrinho com símbolo do Wolverine Também tá pronto E agora, pessoal O próximo quadrinho é o Lanterna Verde E eu fiz exatamente o mesmo processo Do quadrinho interior Pintei só as bordinhas com preto E colei um pedaço de papel color set Aqui verde Nessa parte Eu usei no venticlar Eu vou cortar o molde no EVA verde Ou você pode usar um EVA de qualquer outra cor E pintar depois No meu caso aqui É no EVA azul A gente também precisa cortar Essa medida aqui no papel branco E depois colar sobreposta E agora é só colar Essa parte aqui Em cima dessa E aqui, galera O nosso quadrinho do Lanterna Verde Também tá pronto Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Homem-Aranha Eu já agilizei algumas etapas aqui do processo Pra ficar mais fácil E o vídeo não ficar muito bom Já fiz o acabamento aqui com fita crepe Já pintei os cantinhos aqui com preto E coloquei um pedaço de papel color set Aqui Como eu não tinha papel color set vermelho Eu peguei um pedaço de papel color set laranja E pintei Depois eu decortei e colei aqui O quadrinho do Homem-Aranha também é super simples É a base normal Com o fundo vermelho E essa aranha aqui Que eu contei no EVA preto Na verdade foi o EVA marrom Que eu pintei de preto Eu usei aqui, pessoal O vermelho fogo Mas se você quiser fazer um pouquinho mais escuro É só usar o vermelho um pouco mais escuro Beleza? E pronto, pessoal O quadrinho do Homem-Aranha também tá pronto E agora a gente vai fazer o quadrinho do Cacador Marciano Eu já fiz o processo aqui atual Pintei de preto E colei um pedaço de papel color set Verde escuro Vou usar um pedaço de EVA Aqui era um pedaço de amarelo mais claro Eu pintei nesse tom de amarelo mais escuro E esse outro pedaço de EVA vermelho Que era um pouquinho mais claro E eu pintei nesse tom de vermelho carlate Não tem mistério, pessoal É só colocar o estilo vermelho dentro do Cacador Marciano Também tá pronto E agora, pessoal O quadrinho do Deadpool Então eu pintei toda a base com a tira preta Esse molde aqui Eu pintei em um tom de vermelho mais escuro Vermelho escarlate Lembrando que se você não concordar com as cores Que eu tô utilizando aqui Você pode fazer da forma que você quiser Não tem problema, beleza? É que como nós temos muito heróis com as mesmas cores Eu tô tentando diversificar na tonalidade das cores Os quadrinhos ficarem bem diferentes E o molde do governo, pessoal A gente vai colar aqui Levemente pra cima Antes de colar definitivamente Mente aí pra ficar tudo simétrico e proporcional, beleza? E aqui, galera O quadrinho do Deadpool Tá pronto E agora, galera Aqui pro quadrinho do Flash É exatamente a mesma coisa do quadrinho do Homem-Aranha Eu pintei com preto Botei um fundo vermelho Que na verdade era laranja Pintei de vermelho Corto o molde no círculo branco E o molde do raio meio amarelo E o quadrinho do Flash Também tá pronto E agora, galera Pra fazer o quarto da Viúva Negra É o mesmo processo Quando a gente vai fazer um quadrinho com fundo preto Coloquei a fita e pintei tudo com preto O molde do círculo Eu pintei em amarelo E o molde central Eu pintei em vermelho E aqui tá pronto O quadrinho da Viúva Negra Eu só vi pro quadrinho do Loki Que é a base convencional preta E um pedacinho de faca color 7 verde Eu usei um tom de verde diferente Do verde do Altena Verde E do verde do Caçador Marciano Propositalmente, beleza? Mas você pode usar o tom de verde Que você quiser aí O primeiro molde é um círculo de H.A. branco Que eu pintei com dourado E o segundo molde igual Vai ver a branco Eu pintei com dourado E aqui, galera O quadrinho do Loki Também tá pronto E agora, galera O quadrinho da Mulher Maravilha Talvez o mais complexo aqui Entre todos Porque a base Ela tem duas cores Então a primeira parte A de baixo é um azul E a de cima um vermelho Pra você calcular direito Na parte que você tem que recortar E colar por cima É só você usar os próprios moldes aqui Pega esse molde Que é o molde principal E primeiro verifica onde você vai colocar E depois Vê e faz a marcação ali Exatamente no meio Esse molde aqui na parte de baixo É um molde branco Que eu pintei com dourado E esses dois pedacinhos aqui E pra finalizar Uma estrela no iber branco Aqui nessa parte de baixo Pronto, pessoal O quadrinho da Mulher Maravilha Também tá pronto E agora a gente precisa pintar Os cantinhos aqui de preto E esse quadrinho aqui, pessoal Vai ser o quadrinho do Mercúlio Pode pintar um pouquinho pra dentro Aqui, até mais ou menos A parte da fita Aqui, galera Terminei de pintar E já secou Tá vendo mais ou menos Onde você tem que ir Isso aqui é só uma garantia A gente vai colar um pedaço De papel colorido aqui por cima E nem vai aparecer esses cantinhos aqui O mais importante mesmo São as laterais Como esse quadrinho aqui É o quadrinho do Mercúlio Eu resolvi fazer um fundo azul pra ele Então eu cortei um pedaço De papel color 7 azul O mesmo tamanho do quadrinho É 19x19 E pra continuar aqui No quadrinho do Mercúlio Você vai cortar nesse molde Um iber azul claro E um iber azul escuro Lembrando que o azul escuro Ele precisa ser um pouco mais escuro Que esse tom aqui Pra dar o contraste E agora a gente vai colar Dessa forma aqui Um círculo bem centralizado Tá, pessoal Depois que formou o círculo A gente vai pegar esse raio Que eu cortei no iber branco A gente vai colar aqui no meio E vai ficar dessa forma aqui, pessoal E o quadrinho do Mercúlio tá pronto E essa parte de baixo Se você quiser deixar o azul Um pouco mais claro Um pouco mais escuro Não tem problema O importante é que seja De tono diferente Desses dois azuis aqui Beleza? Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho Do besouro azul E pra esse quadrinho Eu vou utilizar o fundo preto Então eu pintei simplesmente Papelanteiro com preto E esse aqui também é muito simples, pessoal É só recortar o molde do besouro No iber azul Pode ser o azul claro Azul escuro Não tem problema E colar aqui em cima Pronto, pessoal O quadrinho do besouro azul Também tá pronto E o quadrinho do besouro azul Também é muito simples É só recortar o molde da caveira No iber E colar aqui em meio E tá pronto O quadrinho do iber Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho Da canaria negro E é exatamente o mesmo processo Dos outros dois quadrinhos O pinteiro com preto A gente vai precisar Desse molde circular aqui No caso aqui Eu pintei Um iber amarelo Com um tom de iber amarelo Mais escuro Porque eu não tinha aqui E é só colar centralizado aqui no meio E o molde do canaria Você vai recortar no iber preto Ou no papel preto Tanto faz E é só colar aqui em cima Centralizado também E tá pronto O quadrinho da canaria negro Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho Da feiticeira escarlate E ele é bem simples Um dos mais simples de todos Eu fiz o mesmo processo Do primeiro quadrinho, né Passei, fiz a crepe aqui Pintei de preto E coloquei um pedaço De papel branco aqui em cima E é só recortar o molde do iber E eu pintei com um tom De vermelho escarlate Vermelho que eu tinha Que era mais claro Eu quis dar esse tom De vermelho mais escuro E é só colar aqui no meio Se você ao invés de deixar O fundo branco Quiser deixar um tom de vermelho Mais clarinho Pode deixar que vai ficar legal Eu ia até fazer isso aqui Pra vocês Mas no vídeo As cores estouram um pouco E não ia dar muito contraste Então eu preferi deixar o branco Mas isso aí vai ficar teu critério E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho Do Aquaman E eu fiz o mesmo processo de sempre Dessa vez eu colhei um pedaço De papel verde aqui em cima E o molde do Aquaman É muito simples Esse formato aqui Que eu usei aqui A tinta laranja Pra pintar no iber laranja Só pra intensificar a cor O laranja que eu tinha aqui Era mortinho Então O quadrinho do Aquaman Vai ficar assim E agora, pessoal O quadrinho do Homem de Ferro Dessa vez eu escolhi o papel vermelho E o quadrinho do Homem de Ferro Pessoal São vários moldes Então cuidado Pra não se perder Você vai tirar no iber branco E a gente vai fazer esse detalhe azul Aqui na lateral Usando canetinha ou tinta Eu tô usando uma caneta De tinta de tecido aqui Mas você pode usar canetinha Ou de cera Tudo faz É só você fazer uma marcação aqui Depois dar uma esfumada E agora, pessoal O triângulo Que a gente vai colocar aqui no meio E esses outros três A gente vai colocar Mais ou menos 1,5 cm de distância Aqui no triângulo E esse aqui O mesmo distanciamento De meio centímetro Tenta centralizar E agora Esses menores Pra preencher E formar o círculo Lembrando que A gente vai rearranjar Reorganizar tudo aqui Isso aqui é só pra você Ter mais ou menos A noção de como vai ficar formando Tem que ficar um círculo Maneiro O círculo Vai ficar mais ou menos Retinho E o meu Ficou um pouco mais pra cá Eu vou centralizar direitinho Ele aqui Vou mostrar pra você E aqui, pessoal Já deu uma reorganizada Nos moldes E vai ficar mais ou menos Dessa forma aqui E é claro Que aí na sua casa Você vai dar uma reorganizada Melhor Pra fazer com calma E vai ficar direitinho Melhor que o meu Então a gente acabou De finalizar aqui O quadro do homem de pele E agora, galera A gente vai fazer o quadro Do senhor destino E pra isso Eu fiz o mesmo processo Fiz o acabamento Incompreto E coloquei papel Color 7 na cor azul E o molde do senhor destino É muito simples Eu pentei uma EVA amarelo Com uma tinta amarelo ócreo Qualquer conta amarelo certa E passei o dourado por cima A gente vai colar centralizado Pessoal E todos esses quadrinhos Que eu estou utilizando Na cor dougada Se você não quiser Ou não tiver o dourado Você pode Substituir por amarelo Ou alaranjado Daí você vê Qual como vai combinar melhor Beleza? Agora, galera A gente vai fazer o quadrinho Da gata negra Eu resolvi colocar Um fundo cinza Eu não usei papel Porque eu não tenho Papel color 7 na cor cinza Eu usei o EVA fininho Que eu tinha aqui Mas você pode usar o EVA Papel Aliás, em qualquer um dos moldes Você pode usar O que você tiver aí Beleza? O molde da gata negra Também é bem simples É a máscara dela Inclusive, se você quiser Fazer o fundo branco Também pode Ou inverter o processo Aqui Fazer a máscara branca Com fundo preto Eu peguei um círculo De EVA vermelho No caso aqui Um EVA cinza Que eu vi um pequeno vermelho A gente vai colar centralizado aqui E o símbolo do gavião Aqui no meio Ai, pessoal E o símbolo da mulher gavião É exatamente o mesmo símbolo Do gavião negro Então eu decidi não fazer Dois quadros iguais Com as mesmas cores E mesmos símbolos Mas fica aí a teu critério Beleza? Tá pronto O quadro da mulher gavião O outro gavião negro E aqui, pessoal Já terminei de pintar Já secou E agora eu já passei Uma camada de cola de contato Aqui E pra esse quadrinho Que vai ser o quadrinho do Magneto Eu vou usar um fundo roxo Então eu peguei um pedaço De papel color set na cor roxa Também já passei cola de contato E vou colar aqui em cima Lembrando aqui Que as medidas do nosso quadrinho São 19 por 19 E no papel color set Também tem que ser Essa mesma medida, beleza? E o quadrinho do Magneto É composto por dois moldes Esse primeiro aqui do capacete Que eu recortei no EVA vermelho Os moldes estão todos aí Disponíveis pra vocês, tá, pessoal? E esse segundo molde Que eu cortei no tom de roxo Mais escuro Pra dar um contraste Com esse roxo de baixo Se você não tiver o tom exato Dessa cor aqui do EVA Você pode pintar, não tem problema algum E o quadrinho do Magneto Tá pronto, pessoal E agora, galera A gente vai fazer o quadrinho Do Tornado Vermelho E eu fiz exatamente o mesmo processo De acabamento de pintura Só que dessa vez Eu colei um pedaço de papel color set Na cor vermelha E o molde do Tornado Vermelho É um só Que a gente vai retirar no EVA amarelo E é só colar aqui em cima Tá pronto, pessoal O quadrinho do Tornado Vermelho Pessoal, agora a gente vai fazer O quadrinho do Venom E pro quadrinho do Venom Eu pintei todo o papelão aqui com preto E a gente vai fazer esse mesmo processo Toda vez que o fundo for preto Beleza? O Venom também só é o molde Esse é o molde da areia Toma bastante cuidado Na hora de cortar as perninhas ali E a gente vai colar aqui no meio E pronto, galera Aqui está o nosso quadrinho do Venom Ó, lembrando que se você gostou De algum quadrinho especial Não quer fazer todos E quer fazer um pouco maior Você pode ampliar os moldes aí E é só fazer o mesmo processo Ampliando os moldes, beleza? Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho da Mulher Gato E pro quadrinho da Mulher Gato É exatamente o mesmo processo Dos outros quadrinhos E eu colei um pedaço aqui De papel color set na cor roxa Você pode fazer um tom de roxo mais escuro Se você quiser aí, tá? Eu fiz esse mais claro Porque como a logo dela Eu vou tirar no EVA preto Pra dar um contraste bem legal Aqui, pessoal Como vocês podem ver É um C, né? De Catwoman E é um olho de gato também Aqui no meio E aqui, pessoal Tá finalizado O quadrinho da Mulher Gato E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho da Zatanna E é aquele velho processo, né? Quando o fundo é preto A gente não precisa colar o papel que em cima Só que ele tá tudo com preto O segundo da Zatanna é um Z E eu escolhi o roxo aqui Só colar aqui no meio, galera Não tem mistério algum E assim ficou, pessoal O quadrinho da Zatanna Galera, e agora a gente vai fazer o quadrinho do Doutor Estranho E pra esse quadrinho Eu escolhi o fundo branco Fiz exatamente o meio de processo dos outros E o símbolo do Doutor Estranho É a grade do olho de gato Então é só colar aqui E pronto, galera O quadrinho do Doutor Estranho tá pronto Eu não tenho certeza se essa é a mesma posição Mas você pode ir girando aí A posição do quadro Depois eu verifico e mostro pra vocês E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho da Batgirl E eu usei aqui Um Paco Color 7 na cor azul escuro Talvez esteja aparecendo preto aí pra vocês Mas é um azul bem escuro, tá, pessoal? E o símbolo dela É esse morcego aqui E eu recortei em amarelo Se você quiser pode fazer o fundo cinza ou roxo Ao invés de azul escuro Mas como a gente já usou muito roxo aqui Em outros quadrinhos hoje E o cinza a gente já usou no Batman Eu preferi esse tom de azul escuro aqui E aqui finalizado O quadrinho da Batgirl E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Soldado Invernal E esse quadrinho aqui talvez Seja o quadrinho mais difícil Mais complicadinho de hoje E eu usei pra ele aqui um fundo azul São muitos moldes, pessoal Então toma cuidado aí pra não se perder Você vai montar aqui direitinho comigo Eu recortei ele a cinza E pintei com um prateado E agora, pessoal Pra finalizar aqui Uma estrela Em vermelho E aqui está, galera O quadrinho do Soldado Invernal Prontinho Pessoal, pra fazer o quadrinho do Ciborgue Eu vou fazer o bicho pra certo de sempre Dessa vez eu tô usando papel branco aqui E esse papel branco aqui, galera Sempre que eu usar o papel branco É o papel sulfite, tá? Porque não tem papel cola cert na cor branca E pro quadrinho do Ciborgue E eu recortei esse molde aqui Que é um C Um desenho de uma engrenagem no meio E eu recortei ele a cinza E pintei com um prato A gente vai colar bem centralizado aqui E no centro aqui do C Pra simbolizar o olho do Ciborgue Um círculo de EVA vermelho Pronto, pessoal O quadrinho do Ciborgue Também tá pronto E agora, pessoal Pra finalizar o quadrinho da Capitã Marvel O mesmo processo aqui, né Fiz o acabamento nas laterais Com pinta e tinta preta Botei papel colossete na cor azul E vou cortar esse molde aqui No outro papel Colossete vermelho E agora, pessoal Os detalhes dos moldes aqui Eu cortei no EVA amarelo E pintei de dourado A gente vai colar a estrela aqui centralizada E esses moldes maiores A gente vai colar aqui Dando uma espaçadinha ali Tá? Entre a estrela e a lista E esse molde menor aqui Bem na junção Onde termina o azul E começa a vermelho E é só cortar aqui as rebalas E pronto, pessoal O quadrinho da Capitã Marvel Também tá pronto E aqui, pessoal E esse aqui é o quadrinho do Thor Então eu vou escolher o fundo azul E os moldes do quadrinho do Thor São vários E eu recortei no EVA branco E pintei com tinta prata Então a gente vai começar Colando o círculo aqui centralizado A parte do cabo do martelo Aqui em meio da diagonal E agora a gente vai colar Esses quatro moldes iguais aqui Seguindo pra formar o cabo do martelo E o último molde aqui Pra dar o acabamento E esses dois moldes Que são os materiais É só você colar aqui E tá pronto, pessoal O quadrinho do Thor E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho da Nera E pro quadrinho da Nera Eu fiz exatamente como no quadrinho anterior Fiz o acabamento aqui E pintei de preto E coloquei papel color set aqui na cor verde Lembrando que você pode usar o EVA também Pra essa base aqui Não tem problema algum E o símbolo da Nera É exatamente igual ao símbolo do Aquaman Eu recortei no EVA verde Só que eu achei que o verde Não tava dando muito contraste Com esse outro verde aqui Então eu pintei um tom de verde mais escuro E aqui está, pessoal O quadrinho da Nera Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Gavião Arqueiro E pro Gavião Arqueiro Eu escolhi um fundo roxo Nesse caso aqui Eu não estou usando papel Eu estou usando EVA E você pode fazer isso sempre que você quiser Se não tiver o papel na cor que você precisa É só usar o EVA Não tem problema E o símbolo do Gavião Arqueiro Eu recortei no EVA preto O Gavião Arqueiro Ele tem outro símbolo Que é um alvo Mas eu prefiro usar esse aqui Porque tem o outro Lideróis e Vilote Que tem o símbolo do alvo E eu já vou usar aqui Pra não ficar muito repetido Eu prefiro usar esse símbolo aqui E pronto, pessoal O quadrinho do Gavião Arqueiro E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Robin É o quadrinho do Dick Grayson Eu já fiz o quadrinho dele Na versão Asa Noturna E agora esse aqui É a versão do Robin Eu fiz o mesmo processo inicial De todos os quadrinhos E dessa vez eu botei o EVA Na cor vermelha que em si Os moldes do Robin são dois Esse você vai colar assim Meio na diagonal E o R você vai colar retinho E pronto, galera Ficou assim o quadrinho do Robin E agora, galera A gente vai fazer o quadrinho do Visão E pro quadrinho do Visão Eu escolhi um fundo vermelho Um pouquinho mais escuro Do vermelho do Robin E é isso que é o legal, pessoal Você escolher vários tons De uma mesma cor Pra que os quadrinhos Não fiquem com as cores muito parecidas E o molde do Visão É esse rosango aqui Que tá simbolizando A gema que ele tem na testa E o quadrinho do Visão Também tá pronto Super simples Agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho da caçadora E pro quadrinho dela Eu escolhi um EVA na cor roxo E os moldes desse quadrinho são três E eu recortei o EVA no roxo Um pouquinho mais escuro que esse Mas não deu muito contraste, tá vendo? Então eu pintei Com esse tom de roxo mais escuro Essa partezinha aqui é centralizada E essas duas outras partes aqui complementando Parece que é a espada E as lâminas de machado, né? Mas a arma da caçadora é uma besta Então eu fiquei meio sem entender Mas esse aqui tá pronto E é o quadrinho da caçadora E agora, galera A gente vai fazer um quadrinho Da Jean Grey, da Fenix E pra isso eu tô usando Um ponto de papel color set Aqui no verde escuro Eu vou colar um triângulo aqui Na cor vermelha E dentro desse triângulo O outro molde que eu deixei pra vocês Eu tô recortando aqui No papel color sete amarelo E aqui, pessoal Temos o quadrinho da Jean Grey Que também tá pronto E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho Da Era Venenosa E pro quadrinho da Era Venenosa Eu usei papel color sete verde escuro Também Igualzinho ao quadrinho da Trunks E o molde da Era Venenosa Eu cortei nesse tom de verde Mas pra dar um pouquinho Dos outros tons de verde Que eu já usei aqui Que eu tingi ele nesse tom de verde maçã E é só colar aqui no meio, pessoal E agora, pessoal Vamos fazer o quadrinho do Homem-Formiga E pro quadrinho do Homem-Formiga Eu resolvi usar esse tom de azul aqui Bem escuro Quase em preto E o molde eu recortei Meia cinza E pintei com prata Lembrando que esse aqui É o símbolo clássico do Homem-Formiga Eu tô dando preferência É usar os símbolos clássicos Mas se você quiser Pode usar os dos símbolos atuais E o quadrinho do Homem-Formiga Tá pronto E agora, pessoal Pra finalizar A gente vai fazer o quadrinho do Exterminador E pra esse quadrinho aqui Eu fiz metade no azul E metade no laranja É só colar um círculo preto aqui no meio E eu também deixei esses moldes pra vocês É só cortar um laranja e um azul E a gente vai colar de forma invertida Formando um círculo central aqui E você também vai precisar desse molde do olho Que eu recortei no EVA preto E colei um pedaço de papel branco ali na parte de baixo Só pra fazer esse fundo branco E o olho você vai colar aqui no meio Na parte laranja, tá, pessoal? Também tem esses quadrinho pedacinhos aqui Que eu também deixei como moldes pra vocês E a gente vai colar aqui formando uma cruz E esse aqui, pessoal O molde tá inteiro Mas você vai cortar Você vai colar aqui Encostado no olho E é só cortar o excesso E galera E esse aqui, galera, é um quadrinho do Quarteto Fantástico E eu não fiz quadrinhos individuais pra cada um dos membros Porque o símbolo de todos é o mesmo símbolo Eu vou usar o fundo branco E eu tô usando aqui papel sulfite, tá, pessoal? A base tá pronta E os moldes são esses aqui Que eu cortei no EVA um pouquinho mais escuro Você também pode usar papel, não tem problema O círculo maior, ele vai aqui E o segundo círculo por cima Também tá no papel sulfite E agora é só formar o número 4 aqui Com os outros moldes Eu vou fazer virado pra mim Pra eu fazer certinho, tá, pessoal? Depois eu mostro pra vocês Vou tentar fazer virado pra vocês E é isso aqui, pessoal Tá pronto o nosso quadrinho do Quarteto Fantástico E agora, galera, a gente vai fazer o quadrinho da Ravena E pro quadrinho da Ravena Eu queria um tom de azul Que eu não tinha no papel colorido aqui Então eu usei um pedaço de EVA aqui Nesse tom de azul um pouco mais escuro Ficou bem próximo ao tom do azul dela E é isso aí, pessoal Não tem uma regra Você não precisa usar papel Onde eu uso papel E EVA onde eu uso EVA Você vai usando o que você tiver aí Quando for fundamental o uso do papel Ou do EVA Num lugar específico de algum quadrinho Eu vou comentar aqui pra vocês O molde da Ravena é muito simples É o corvo Eu recortei no EVA preto E esse aqui, galera, é bem simples Tá pronto o quadrinho da Ravena E agora, galera A gente vai fazer o quadrinho do Groot E pro quadrinho dele Eu escolhi um tom de verde bem chamativo Porque eu vou escolher Pro molde principal O tom de marrom E pra ficar uma cor legal Pra dar um contraste legal Eu escolhi esse tom de verde aqui E o molde dele é bem simples Como eu disse Eu recortei no EVA marrom E é só você colar aqui centralizado Em alguns casos O tom da cor vai depender do seu gosto No caso aqui Você pode escolher qualquer tom de verde Na hora de escolher a cor que eu vou usar aqui Eu tô levando em consideração As cores que eu já usei nos outros quadrinhos Pra na hora que a gente montar A parede Ficar bem diversificado E tá pronto aqui O quadrinho do Groot E agora, galera A gente vai fazer o quadrinho da Poderosa E pro quadrinho dela Eu escolhi um fundo branco Que é a cor predominante Do uniforme dela A gente vai colar esse molde aqui No papel aqui É importante que seja no papel Tá, pessoal? Pra ficar bem fininho aqui E agora no papel de novo Branco Vamos colar aqui por cima É só pra criar essa linha aqui Aqui no meio a gente tem um P E dentro desse P Que eu recortei no EVA vermelho Tem outro P Que eu recortei no EVA amarelo E pintei de dourado E galera, tá pronto Esse aqui é o quadrinho Da Poderosa ou Power Girl E agora, galera A gente vai fazer o quadrinho do Yu-Gernald E pro quadrinho dele Eu resolvi fazer um fundo marrom Não tinha papel colorido na cor marrom Então eu resolvi aqui usar um EVA E o molde do quadrinho do Yu-Gernald É só um Que eu recortei no EVA vermelho Se você quiser fazer um tom de vermelho Um pouco mais escuro Pode tentar esse molde aqui Do vermelho escarlate Que vai ficar legal Mas eu achei que esse vermelho dessa cor Deu um contraste legal com o maon Vermelho escarlate talvez Não ia dar um contraste tão legal Mas aí, como sempre Vai ter o critério E o quadrinho do Yu-Gernald Tá pronto E agora, galera Eu vou fazer o quadrinho da Safira Estrela E pra isso eu escolhi o tom rosa Eu fiz o mesmo processo de sempre E colei papel color sete rosa aqui em cima Ah, galera Eu falo papel color sete Mas pode ser qualquer papel colorido Beleza? É que papel color sete é o mais comum Mas é o mais caro também Então quando você for comprar É só você ver lá Do afim de papel colorido Pode ser qualquer um Mais baratinho Não tem problema Beleza? O primeiro molde do quadrinho da Safira Estrela É um círculo Eu cortei meu EVA Um tom de rosa bem mais claro E o segundo molde é um outro círculo Um pouco menor Tem que ser papel Tem que ser o mesmo tom de papel aqui Pra ficar legal E o terceiro molde é a estrela E aqui no meio É esse ovalzinho aqui na vertical E pessoal, tá pronto O quadrinho da Safira Estrela E agora, pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Rocket Raccoon E pro quadrinho dele Eu vou usar um tom de laranja Eu fiz as laterais aqui no preto Como sempre O primeiro molde eu vou colar aqui no marrom O segundo molde eu vou colar aqui em cima Também tô usando EVA Mas esse aqui você pode usar papel Não tem problema O terceiro molde aqui eu também tô usando EVA E o último aqui, o nariz A gente vai colar aqui embaixo E aqui pessoal, finalizado O quadrinho do Rocket Raccoon E agora pessoal A gente vai fazer o quadrinho do Star Wars E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo cinza Também não consegui encontrar Papel colorido na cor cinza Então eu fiz com EVA E esse quadrinho aqui É o que mais tem molde no caso desse vídeo O primeiro a gente vai colar aqui Esse segundo aqui, ó Dando um espaçadinho ali Tô fazendo virado pra mim, tá pessoal? Pra não errar aqui Essa parte aqui Sempre damos uma espaçadinha ali Essas duas partezinhas aqui Uma em cada lateral Essa partezinha mais compridinha aqui E pra finalizar essa parte preta Esses dois detalhes aqui nas laterais Um em cada lado E o EVA vermelho Com os olhos aqui E aqui pessoal Tá finalizado o quadrinho do Star Wars Ou Peter Hill Como você quiser chamar Agora galera A gente vai fazer o quadrinho do Homem Borracha E pro quadrinho do Homem Borracha Eu escolhi o fundo vermelho Esse molde aqui maior A gente vai cortar no EVA preto Eu escolhi o EVA pra ficar móvel vermelho Fica legal E essas duas tirinhas aqui É importante que seja no papel Justamente pra não ficar vermelho A gente vai colar aqui Tentando fazer com que as tiras pretas e amarelas Fiquem no meio de tamanho E pra finalizar Um losango aqui no meio E aqui tá pronto pessoal Esse aqui é o quadrinho do Homem Borracha E agora galera A gente vai fazer o quadrinho do Superman E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo azul né Que é a cor dele Não teria como escolher outra cor O diamante que ele tem aqui no peito A parte de baixo Vai ser amarelo Eu recortei no papel Mas você pode cortar no EVA também Não tem problema E a parte de cima A montura do S Eu recortei no EVA vermelho E aqui pessoal Tá pronto o quadrinho do Superman Então pessoal Só recapitulando aqui rapidinho Eu usei dois pedaços de papelão De 19x19 Coloquei fita crepe aqui em volta Pra fazer o acabamento Pintei de preto E coloquei um pedaço de papel sulfite Branco aqui em cima Porque esse quadrinho aqui Vai ser o quadrinho da Shield Eu deixei um molde pra vocês Eu recortei no papel preto Pode cortar no EVA também Não tem problema E esses outros moldes aqui Eu recortei no EVA cinza E pintei de prata A gente vai começar com esse molde aqui Vamos deixar um espaço aqui De mais ou menos uns 3mm De espaço aqui de 2mm É importante que o espaçamento Da ponta das asas Seja o mesmo aqui Da parte de baixo do rabo Vai mudar o fundo Fazer umas umas escuras Ou então cinza Vai ficar legal também E agora pessoal Vou fazer o quadrinho da Katana E pro quadrinho dela Eu resolvi escolher o fundo preto E geralmente quando eu faço o fundo preto Eu pinto toda a parte do papelão de preto Mas dessa vez Pra mostrar pra vocês Que também dá pra fazer com EVA Ou com papel Eu resolvi usar o papel colorido aqui Então esse fundo preto aqui é de papel Mas não dá diferença nenhuma Pode pintar tudo de preto Que vai ficar legal também O molde da Katana são dois E esse aqui eu recortei no EVA branco E esse círculo aqui Eu cortei no detalhe de papel vermelho Pode recortar esse círculo no EVA também Mas o ideal é que você passa no papel Pra não ficar relevo E o quadrinho da Katana Tá pronto E agora pessoal Eu vou fazer o quadrinho do Ciclope E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo azul Que é a cor do uniforme dele O primeiro molde Eu cortei no EVA pra dar um relevo Um EVA amarelo Vou colar aqui centralizado E a segunda parte No molde eu recortei no papel vermelho E eu vou colar aqui no meio Se não tiver papel Pode recortar no EVA Mas se tiver os dois É melhor cortar no papel Pra não ficar relevo Na verdade essa parte aqui Deveria ser um baixo relevo E não um alto relevo Beleza? E o quadrinho do Ciclope É bem simples E aqui já tá pronto E agora galera Eu vou fazer aqui o quadrinho da Estrelar E eu escolhi pra ela Uma cor magenta pro fundo Eu não sei se você identifica Essa cor aqui como magenta Mas na minha opinião Isso aqui é uma magenta Aliás uma dica aqui pra vocês Quando vocês forem comprar tinta Não seguiem muito pelo nome da cor Que tá escrito na embalagem Que isso daria muito de marca pra marca Dependendo da marca As duas cores são exatamente iguais Mas tem nomes diferentes Porque são marcas diferentes Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Com a Aprilex Essa cor pra mim aqui no caso É roxo Mas aqui tá dizendo que é violeta Violeta pra mim seria essa cor aqui Mas aqui tá dizendo que ela é magenta O que eu entendo como magenta Seria essa cor aqui Mas aqui tá dizendo que é um rosa escuro Então quando você quiser comprar uma tinta Pra algum projeto Que tenha uma cor específica Confia mais no teu olho Do que no nome que tá escrito na embalagem Porque às vezes isso pode alterar bastante Então voltamos aqui pro quadrinho da Estrelar E pro primeiro molde Eu escolhi na cor laranja Eu recortei no EVA pra dar um relevo E o molde central aqui Eu resolvi fazer no verde Na verdade eu queria fazer no EVA também Pra dar um relevo aqui Mas eu não tinha esse tom de verde aqui no EVA Esse verde bonito Então eu prefiro cortar no papel E o quadrinho da Estrelar Tá pronto E agora pessoal Tem um tom de azul escuro quase preto Não sei se aí tá parecendo preto Mas é um azul bem escuro Tá pessoal E pro molde dele A gente vai precisar de um fundo branco Eu deixei o molde pra vocês também E eu recortei no papel branco Aqui tem que ser papel tá Fundamental que seja papel E o molde da parte de cima Eu recortei no EVA Você pode usar papel também E é o segundo do X aqui Que é o segundo do Charles Xavier E tá pronto aqui pessoal O quadrinho do Professor Xavier E agora pessoal Vou fazer aqui o quadrinho do Mutano E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo branco O papel sulfite branco O primeiro molde Eu recortei no papel preto Vem aqui que o papel de tá Meio sujo aqui Meio sujo de tinta branca Mas não tem problema Porque a gente só precisa Que as bordinhas estejam boas O segundo molde do Mutano Eu recortei no EVA Desde escuro Tá vendo Ela vai entrar aqui em cima Então ela vai esconder Aquela parte suja ali Da tinta branca No papel preto E o terceiro molde Desse quadrinho aqui No formato dessa mão Que eu recortei no verde mais claro Que eu recortei no papel E é importante que seja o verde mais claro Pra dar o contraste Tá pessoal E é só colar aqui no verde E a última parte dos moldes aqui São vários moldes pequenininhos E eu vou recortar no EVA Nesse mesmo tom de EVA E aqui nós temos Esses moldes pequenininhos Que serão as unhas A forma de baixo do verde claro Simboliza a forma humana E essa parte aqui de cima Verde escuro Simboliza a forma animal E aqui galera O quadrinho do Mutano Também já tá pronto E agora galera Eu vou fazer o quadrinho da tempestade E esse aqui é o quadrinho mais fácil de hoje Sempre que eu uso o fundo cinza Eu uso no EVA Porque eu não tenho papel cinza E o molde da tempestade é só um É esse aqui Que eu cortei no EVA preto Pra dar o relevo E a gente vai colar aqui no meio Tá pronto galera Super fácil aqui O quadrinho da tempestade E agora pessoal Eu vou fazer aqui o quadrinho do Super Gêmeos Foram uns personagens que eu disse pra vocês No início do vídeo Eles não pertencem nem à Marvel Nesse Eles foram criados por uma empresa Chamada Hanna-Barbera Que é a mesma empresa dos Flintstones Ecomércio, Scooby-Doo, Tom Jerry Enfim Eles criaram o Super Gêmeos Com um desenho chamado Super Amigos Então junto com o Superman Mulher Maravilha, Batman, Batman E outros Eles se tornaram muito populares Nos anos 80 E apesar de não pertencer oficialmente A DC de lá pra cá Os Super Gêmeos Eles sempre aparecem em obras da DC Sejam quadrinhos, filmes, desenhos, séries, games Eles apareceram no desenho da Liga da Justiça Então eu resolvi incluí-los aqui nesse especial Como pertencentes à DC Beleza? A parte do primeiro molde é igual Eu resolvi cortar no EVA roxo Mas como o EVA roxo que eu tinha Não era um tom muito escuro Era um tom um pouco parecido com esse aqui Eu resolvi pintar com a tinta roxa No caso, aquela que eu mostrei pra vocês Que tá escrito aqui, é violeta E pra diferenciar os dois Eu recortei o símbolo da Jaina Que é esse J aqui em amarelo E o símbolo do Zan Eu também recortei na mesma cor No papel amarelo É um Z Então tá pronto aqui galera O quadrinho dos Super Gêmeos O quadrinho da Jaina e do Zan E pra finalizar aqui Eu vou fazer o quadrinho do Thanos E pro fundo do quadrinho dele Eu resolvi usar o roxo É um tom de roxo um pouquinho mais escuro Do que o dos quadrinhos dos Super Gêmeos E o primeiro molde aqui do Thanos Tem que ser no papel, tá? Pra ficar pequeno Papel azul E o segundo molde dele Eu recortei no papel amarelo E pintei de dourado A gente vai colar aqui E é o capacete do Thanos Lembrando aqui, claro Que eu tô usando símbolos clássicos, tá pessoal? E pronto galera Aqui tá pronto o quadrinho do Thanos Pessoal, a tinta já secou Lembrando que a gente tem que passar Aquela camada de tinta aqui nas laterais E um pouquinho aqui pra frente Aqui em cima da fita E esse aqui Como vai ser o quadrinho do Luke Cage Eu escolhi o fundo amarelo Lembrando que pra essa cor da base aqui Pode ser papel colorido ou EVA Não tem problema, beleza? E os moldes do Luke Cage são dois O primeiro é um círculo Esse aqui eu cortei no EVA preto E o segundo molde é um círculo com raio vazado Esse aqui eu cortei no mesmo tom Dessa cor de baixo Então se você fizer isso aqui com EVA Você faz essa parte de cima também Com EVA pra ficar o mesmo tom Centralize aqui pessoal Tá pronto o quadrinho do Luke Cage E agora galera A gente vai fazer o quadrinho do Dark Side E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo azul O mesmo processo do quadrinho anterior E o símbolo dele é esse aqui Que é o símbolo da letra ômega do alfabeto grego Eu recortei no EVA cinza Tá pronto também mais um quadrinho aqui O do Dark Side E agora galera A gente vai fazer aqui o quadrinho do Punho de Ferro Eu escolhi a cor verde profundo O verde escuro Mas esse tom de verde aqui Pode ser o verde que você quiser Que você tiver aí E o molde do quadrinho do Punho de Ferro é um só E eu recortei no EVA amarelo E pra diferenciar um pouquinho O tom do EVA amarelo dos outros quadrinhos Eu pintei esse aqui com um amarelo gema E tá pronto mais um quadrinho Quadrinho do Punho de Ferro E agora pessoal E a gente vai fazer aqui o quadrinho da Gelo E pro quadrinho dela Eu escolhi esse tom de azul claro Mas esse aqui é o primeiro quadrinho Nesse tom de azul que eu tô fazendo Eu não tinha o papel colorido na cor azul claro Então eu usei o EVA mesmo Aqui é o EVA, beleza? E o símbolo da Gelo É um cristal de gelo Que eu recortei no EVA branco Pessoal Eu sempre falo aqui Que você pode usar tanto papel quanto EVA Mas quando o quadrinho tiver um molde só É interessante a gente usar o EVA Pra ficar um pouco um relevo E pronto galera Aqui tá pronto o quadrinho da Gelo E agora galera Aqui eu vou fazer o quadrinho do Galactus E o fundo Então eu também usei o EVA Porque o tom de roxo que eu tinha em papel Era bem clarinho Era um lilás E o molde dele também é um só E como eu disse pra vocês Quando tem um molde só Eu dou preferência pra cortar no EVA E pra chegar nesse tom de cor aqui Obviamente eu não encontrei o EVA nessa cor aqui Que é um fúcsia Pra chegar nessa cor aqui Eu misturei um pouco dessas duas cores aqui Que é o rosa escuro E o magenta Aí eu cheguei nesse tom aqui E aqui está o quadrinho do Galactus Também tá pronto E agora pessoal A gente vai fazer o quadrinho da Fogo E pro quadrinho dela eu escolhi um tom de verde mais escuro E pro molde eu peguei no EVA Um tom de verde mais claro pra dar o contraste A Fogo pessoal Faz parte da Liga da Justiça E ela é a heroína mais importante da DC Pertencente ao Brasil Ela é brasileira O nome dela é a Beatriz da Costa E aqui está pessoal O quadrinho da Fogo Também tá pronto E agora galera Eu vou fazer aqui o quadrinho da Psylocke E pro quadrinho dela eu escolhi um fundo rosa O uniforme dela é azul Mas os poderes dela O efeito borboleta dela É rosa né Tudo rosa Então eu preferi fazer nessa cor Beleza Já tem muito quadrinho azul E o molde do quadrinho dela é só um É o efeito borboleta Então eu cortei o EVA rosa clarinho Mas eu não gostei muito do resultado Não deu um contraste legal Eu pintei com rosa mais escuro E aqui pessoal Tá pronto Mais um quadrinho Um quadrinho da Psylocke E como eu sempre digo Nos vídeos desse especial aqui Você pode alterar as cores E deixar das coisas que você quiser Beleza Se você quiser deixar um tom de azul Ou rosa Acha que vai combinar mais com ela Você pode fazer Não tem problema algum E agora pessoal A gente vai fazer aqui o quadrinho do Lex Luthor E pra esse quadrinho Que eu escolhi o fundo branco Esse primeiro molde aqui Que eu recortei no papel preto Pode ser o EVA também Não tem problema Esse segundo molde aqui Eu cortei no EVA verde escuro E agora esses três moldes aqui Que eu também recortei no papel preto E esse primeiro molde aqui Eu vou tentar deixar um espacinho De mais ou menos uns 3 milímetros Esse segundo molde é aqui Vamos tentar deixar mais ou menos A mesma distância E o terceiro e último molde É aqui E aqui tá pronto pessoal O quadrinho do Lex Luthor Não sei se tá dando pra notar É um L aqui né O inicial dando dele Tem o outro símbolo do Lex Luthor Que é um X Mas esse símbolo aí Não é do Lex Luthor É da Lex Corp Que é a empresa do Lex Luthor E agora galera A gente vai fazer de um quadrinho Do cadeira vermelha E eu escolhi o fundo preto Aí aqui você tem a opção De colocar o papel preto Ou de pintar todo o fundo Com tinta preta Tanto faz O primeiro molde dele Eu vou recortar no EVA vermelho E colocar bem centralizado Aqui em um símbolo E o segundo molde É na mesma cor aqui da base No caso eu tô usando preto E todos esses outros moldes A gente vai colocar aqui em cima Talvez esse seja aqui O quadrinho mais complicado Desse vídeo Mas a gente vai montar junto E vai dar certo aqui A gente tem tentáculos aqui De três tamanhos Eu deixei na imagem Pra vocês imprimirem Já o formato certinho Que vocês tem que colocar aqui Mas se você perder o formato Segue aqui comigo Beleza? Ó E primeiro a gente tem que colocar Os moldes intermediários Não são os maiores Eles são aqui na frente Eles são bem juntinhos aqui Depois de colados Os moldes intermediários A gente vai colar Os moldes maiores Também virados Com os tentáculos pra dentro Agora pra facilitar A gente já pode colocar A caveira aqui em cima E por último Os moldes menores Também com os tentáculos Virados na mesma direção E pessoal Aqui tá pronto O quadrinho da caveira vermelha É o mesmo símbolo da IDRA Eu acho que o caveira vermelho É o fundador da IDRA Se eu tiver errado Comenta aqui pra mim Corrige aí E agora pessoal A gente vai fazer aqui O quadrinho do Charada E pro quadrinho dele Eu esconde um tom de verde Um pouquinho mais claro Dos outros verdes Que a gente já usou aqui hoje E o molde dele é bem simples Eu cortei no roxo É apenas um ponto de interrogação E aqui galera Mais um vídeo pronto O vídeo do Charada E eu acho que o vídeo de hoje Foi o vídeo que mais teve Personais de vilões Ou qualquer outro Porque esse aqui Vai ser o quadrinho do Ultron E pra esse quadrinho São só três moldes E eu recortei no IDRA preto Esse primeiro eu vou colar aqui E esses outros dois aqui E aqui está galera Bem simples O quadrinho do Ultron E aqui galera A gente vai fazer o quadrinho do demolidor E mais uma vez A gente está usando aqui O fundo vermelho Mas dessa vez eu usei o EVA Pra mostrar pra vocês aí Que dá pra usar tanto EVA Quanto papel E o molde do demolidor é apenas um São dois desenprelaçados E eu recortei no EVA preto Como eu sempre falo aqui pra vocês Quando o molde for apenas um É interessante cortar no EVA Ao invés de cortar no papel Pra criar um relevo E o resultado final fica maneiro E aqui está pronto pessoal O quadrinho do demolidor E agora aqui galera A gente vai fazer o quadrinho do Constantin E pro quadrinho dele Eu resolvi usar o fundo branco E o molde dele é apenas um É uma cruz Que eu recortei aqui no EVA vermelho E aqui está pessoal O quadrinho do Constantin E esse fundo branco aqui é EVA Beleza? Mas você pode usar papel sulfite Também não tem problema E agora galera Eu vou fazer aqui o quadrinho do anjo E pra esse quadrinho Eu escolhi o azul claro Mas você pode escolher o branco também No meu caso aqui Eu estou usando EVA E o símbolo do anjo É essa auréola Que a gente vai colar aqui Na diagonal Bem simples né pessoal O quadrinho do anjo Tá pronto E agora chegou a vez De fazer o quadrinho da Doutora Luz E pra isso Eu resolvi fazer o fundo totalmente preto Você pode pintar tudo de preto Ou colocar um papel Da Doutora Luz E agora pessoal A gente vai fazer o quadrinho do gamet E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo marrom Eu estou usando aqui o EVA E os moldes do símbolo do gamet São basicamente três A gente vai colar esse retângulo aqui Centralizado Eu recortei no EVA E lá você pode recortar no rosto Não tem problema Essa parte branca aqui em cima Você pode cortar no papel Eu não tinha papel branco aqui Eu recortei no EVA Mas o ideal é que você recorte no papel Pro relevo não ficar tão grande E o último detalhe O símbolo da espada E tá pronto aqui pessoal O quadrinho do gamet E agora aqui pessoal A gente vai fazer o quadrinho Do Capitão Atom E mais uma vez Eu estou utilizando aqui O fundo vermelho Dessa vez aqui também com o EVA E o molde do símbolo é um só E eu recortei no EVA azul escuro Então pronto aqui pessoal Mais um quadrinho Do Capitão Atom E agora aqui galera A gente vai fazer o quadrinho da vampira E pro quadrinho dela Eu escolhi um fundo amarelo E a gente vai recortar esse molde aqui É importante que seja no papel preto Ou no EVA fininho Que nem pra você E o outro molde aqui No EVA pra dar o relevo Eu recortei no verde O verde e o amarelo São as cores do uniforme da vampira E aqui tá pronto galera O quadrinho da vampira O papel mas pode ser EVA Como eu sempre falo E o molde da Vixen Eu recortei no EVA marrom Aqui tá pronto pessoal Mais um quadrinho O quadrinho da Vixen E agora eu trago pra vocês aqui Galera o quadrinho do namor E pro quadrinho dele Eu escolhi um tom de verde claro E o símbolo dele também é um só E eu recortei no laranja E tá pronto o quadrinho do namor E agora a gente vai fazer aqui O quadrinho do coringa E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo lilás E o molde dele É a letra J E eu recortei no EVA verde E aqui é finalizado mais um quadrinho O quadrinho do coringa E agora pessoal A gente vai fazer aqui O quadrinho do mancha solar E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo preto E o primeiro molde A gente vai recortar o EVA amarelo Cola bem centralizado aqui E agora a gente tem mais três moldes aqui Que a gente vai recortar no papel Esse mesmo tipo aqui Tá pessoal Se você usou EVA embaixo aqui Pode usar EVA em cima Também não tem problema A gente vai colar um aqui mais embaixo Esse outro círculo meio separado aqui E um menorzinho aqui em cima E tá pronto aqui pessoal O quadrinho do mancha solar E galera O mancha solar também É meu bem brasileiro Eu trouxe no vídeo passado O quadrinho da Fogo E disse pra vocês que ela é meu bem brasileiro E o nome do mancha solar É Roberto da Costa E da Fogo É Beatriz da Costa Aí você se pergunta São os nomes? Não galera O mancha solar é da Marvel E a Fogo é da DC E agora galera Eu vou fazer aqui o quadrinho da Sideral E pro quadrinho dela Eu escolhi o fundo azul Um azul um pouco mais escuro E o símbolo dela são três estrelas Uma mais em cima Eu recortei meu EVA branco Tá E duas mais embaixo E tá pronto aqui galera O quadrinho da Sideral E agora galera Eu vou fazer aqui o quadrinho do Colossus E pro quadrinho dele Eu escolhi o fundo cinza E dessa vez eu tô usando EVA Aliás sempre que eu tô usando aqui O fundo cinza eu tô usando EVA Porque eu não encontrei Papel na cor cinza E o primeiro molde dele Eu recortei meu EVA amarelo É um triângulo E dois detalhes aqui nas laterais Que eu recortei no papel vermelho Tá pronto então aqui galera Mais um quadrinho O quadrinho do Colossus Agora pessoal Eu vou fazer aqui o quadrinho da Magia E pro quadrinho dela O fundo verde escuro E o símbolo dela aqui Eu escolhi uma lua Se você quiser pintar essa lua aqui de dourado Fica à vontade Mas eu preferir usar o amarelo E tá pronto aqui galera O quadrinho da Magia E agora aqui pessoal Eu vou fazer o quadrinho do Fera E pro quadrinho dele É um pouco mais escuro Mas eu achei que não deu um contraste muito bom Então eu resolvi passar uma tinta EVA mais escura que você Esses três dedos da garra aqui Vão do maior pro menor E esse outro aqui que é o opositor Fica desse outro lado E aqui tá pronto galera O quadrinho do Fera E agora eu trouxe pra vocês aqui O quadrinho do Graniac E pra esse quadrinho aqui Eu escolhi um tom de verde claro E o primeiro molde dele Eu recortei no EVA preto E é só colar aqui no meio centralizado E os outros três moldes dele Eu recortei no papel rosa No caso aqui o fúcsia E é só colar aqui no meio Deixando uma margem E tá finalizado aqui pessoal O quadrinho do Graniac E agora temos aqui galera O quadrinho do motoqueiro fantasma E pro quadrinho dele Eu escolhi um fundo laranja E o molde dele é um só E eu recortei no EVA preto É só colar centralizado aqui E tá pronto aqui pessoal O quadrinho do motoqueiro fantasma E agora aqui galera Eu vou fazer um quadrinho do nuclear E pro quadrinho dele Eu escolhi um fundo amarelo Esse primeiro molde Eu recortei no EVA laranja É só colar bem centralizado E esse segundo molde Que é o círculo Eu recortei no mesmo tom Da base Então se você fizer a base com EVA Você faz essa parte aqui com EVA Na mesma cor Beleza pessoal E é só colar centralizado aqui E esse último molde Que eu recortei no EVA vermelho É só colar aqui ó No finalzinho Do círculo central E tá pronto aqui pessoal O quadrinho do nuclear E pra finalizar aqui O centésimo quadrinho O quadrinho do super choque Eu escolhi aqui Um fundo azul E o segundo super choque Um amarelo Tá pronto aqui galera O último quadrinho O quadrinho do super choque O quadrinho do super choque